Dilma Presidenta. Mais mudanças, mais futuro. O Brasil atingiu um marco histórico na última terça-feira. A FAO, o órgão da ONU que trata da nutrição no mundo, tirou o nosso país do mapa da fome. Pelos critérios da FAO, um país só deixa esse mapa quando a fome atinge menos de 5% de sua população. No Brasil, segundo a FAO, esse índice é de apenas 1,7%. Só 35 países do mundo saíram do mapa da fome. Para a ONU, o Brasil se tornou um deles, graças a uma soma de ações implementadas nos últimos 10 anos. Com destaque para o aumento da oferta de alimentos. A merenda escolar, que agora chega a 43 milhões de crianças e jovens. A geração de 21 milhões de empregos. E a política de valorização do salário mínimo, que aumentaram a renda dos mais pobres. E o programa Bolsa Família, que beneficia 14 milhões de famílias. Durante séculos, o Brasil fingiu que a fome e a miséria não existiam. Elas estavam aí, à vista de todos. Mas eram invisíveis para os governos que só se preocupavam em agradar os poderosos. Foi o presidente Lula quem colocou a fome e a miséria na agenda política do país. Ele criou o Bolsa Família. E arrisco a dizer que desde a criação do salário mínimo em 1940, nenhuma outra medida mudou a vida de tanta gente no Brasil. Com a implantação do Brasil Sem Miséria, em 2011, ampliamos e aceleramos as ações de combate à fome e à pobreza extrema. E o resultado está aí. 22 milhões de pessoas que saíram da miséria só no meu governo. O que mais me alegra nisso tudo, é que hoje o Brasil tem a primeira geração de crianças que está nascendo e crescendo livre da miséria e da fome. Sei que ainda há muito a fazer para termos o Brasil com que todos nós sonhamos. Mas o fato é que estamos no caminho certo. Itapipoca, uma cidade cearense que fica entre o mar e o sertão. Assim como aconteceu em milhares de municípios de pequeno e médio porte, a história de Itapipoca se divide entre antes e depois do Bolsa Família. Primeiro, ele põe comida na mesa de quem mais precisa. Depois, aquece o comércio e gera empregos. E como anda, de mãos dadas com a saúde e educação, garante um futuro melhor para as crianças. Antes, a fome rondava famílias como a de Dona Maria Dores. Agora, sua mesa é farta. Bolsa Família trouxe melhoria para a minha casa, para a minha família, para a minha vida. E nós não temos mais fome. Os recursos transferidos pelo Bolsa Família aqui para Itapipoca somam mais de 3 milhões de reais por mês. Isso aumentou o poder de compra de milhares de pessoas, movimentou o comércio e gerou empregos. Quando não tinha o Bolsa Família, a gente vendia menos. Depois do Bolsa Família, a venda cresceu mais. Há 10 anos atrás, havia essa grande migração do povo de Itapipoca para o sul do país. Com os programas sociais, isso é uma coisa que praticamente acabou. Os benefícios que o Bolsa Família trouxe para Itapipoca não param aí. Como os beneficiários do programa precisam manter os filhos na escola, com a vacinação em dia, os indicadores sociais da cidade melhoraram. A escolaridade aumentou e a mortalidade infantil caiu. Ah, o governo vai dar o dinheiro. Não é só isso. Ele pede algo em troca. O que você vai me dar em troca para eu te dar o dinheiro? É você garantir que seu filho esteja na escola. Então a gente garante que na escola ele vai ter alimentação. Vai também estar garantindo a saúde dele, que ele possa estar tendo direito a ser vacinado. Em 2011, Dilma criou o Plano Brasil Sem Miséria, que integrou o Bolsa Família a diversos outros programas de inclusão social e produtiva. Assim, surgiu a maior rede de proteção social do mundo, baseada no modelo inovador, a Busca Ativa. Se antes os pobres procuravam o governo, agora é o governo que procura os pobres. Nós vamos identificar quem não recebe Bolsa Família para que receba. Nós vamos identificar os idosos que não recebem aposentadoria para que passam a receber. E também vamos atrás de quem não tem acesso à água, à luz elétrica, para quem não tem uma unidade básica de saúde, para quem não tem acesso a uma maternidade para que passe a ter. O resultado concreto do Brasil Sem Miséria foi a criação de várias ações e vários programas que, integrados, retiraram 22 milhões de brasileiros da pobreza extrema de 2011 para cá e fizeram do Brasil um país capaz de vencer a fome e a miséria. O Brasil Sem Miséria é a grande porta de saída da pobreza extrema e tem várias portas de entrada para um mundo de mais oportunidades. Essas portas são as creches que estamos construindo por todo o Brasil. São os programas de apoio à agricultura familiar, são os cursos de qualificação profissional do Pronatec e muitas outras. É assim que estamos criando um novo mundo de oportunidades para que todos os brasileiros superem a pobreza e construam uma vida plena de direitos e de dignidade. Eu nasci em Pirá, na Bahia. Era tudo muito difícil. Você trabalhava, mas você não tinha condições para nada. Chegou uma época que eu também precisei do Bolsa Família. Era um dinheiro que parecia um milhão na minha mão. Eu comprava material escolar para meus filhos, comprava alimentação. Mas quando meu filho começou a trabalhar, aí tinha a renda do meu filho, tinha a renda do meu marido, tinha a minha renda. E a gente não precisou mais do Bolsa Família. Hoje estão todos independentes, as duas na faculdade, né? Eu penso, é real, é verdadeiro. Vou ter duas filhas, doutora. Antigamente, não existia isso. Transformou de verdade. E isso é a casa das pessoas, o jeito que as pessoas vivem. Tudo, tudo, tudo mudou. Eu só agradeço a Deus e a Lula e Dilma. Com Dilma e Lula, o Brasil viveu a maior ascensão social de sua história. As classes D e E, que concentravam quase 55% da população, hoje concentram apenas 25%. A classe C cresceu de 37% para 55%. E as classes A e B cresceram de 8% para mais de 20% da população. Foi assim que o Brasil se tornou um país de classe média. Na segunda-feira no Rio, Lula mobilizou populares, sindicatos e movimentos sociais e estudantes num grande ato em defesa do pré-sal e da Petrobras. Quem estiver errando, que paga o preço pelo erro. Mas o que nós queremos é garantir a 200 milhões de brasileiros que a Petrobras continuará sendo a nossa empresa. O petróleo é nosso, o pré-sal é nosso e ele vai garantir que a nossa juventude tenha o direito que nós não conseguimos ter. E à noite, ainda no Rio, centenas de artistas, intelectuais e representantes de diversos setores declararam o seu apoio a Dilma. Muitos outros assinaram o manifesto em favor da reeleição da presidenta. Um grande movimento de quem luta por um Brasil com mais mudanças e mais futuro. Revolução é dar um outro rumo à vida do país. Políticas como o Bolsa Família, o ProUni, as cotas, foram decisivas para as nossas trajetórias. E os pontos de cultura foram uma revolução. Não podemos nos deixar conduzir por nenhum tipo de aventura ou de desventura. Nós senhamos, mas temos juízo. Eu não posso compreender como alguém que diz que não gosta da política pode aspirar pelo posto político mais alto da república. Não é possível a gente falar em nova política sem dizer como, aonde e com quem. E é por isso que nós estamos aqui para apoiar a Dilma. Nós precisamos de nos conscientizar sobre o nosso próprio país, sobre a nossa própria época. E nós temos de levar esse país pelo caminho de mais inclusão social, mais inclusão cultural, mas, sobretudo, também de mais repartição da riqueza. Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil. Eu voto com a verdade. Dilma, para mim, é uma grande verdade. Eu acho que o país melhorou, vem melhorando. Por isso que eu voto na Dilma. Dilma, muda mais. Viva Dilma, viva 13. Dilma na cabeça. Eu estou com a Dilma. É nóis. Tamo junto aí. Neste sábado tem mais mobilização em praças, praias e parques. Confira no nosso site o local e o horário do PPP na sua cidade. Houve um tempo em que o povo não tinha vez, mas isso acabou quando o Lula chegou lá. Dilma veio depois. Dilma veio depois e, por sua vez, também fez a nossa vida melhorar. Lula reduziu a fome e Dilma a miséria e tudo começou a clarear. O Bolsa Família chegou e Dilma ampliou. E a gente saiu do lugar. E a gente saiu do lugar. Não deixe a mudança parar. Não deixe parar de mudar. Não deixe a mudança parar. Não deixe parar de mudar. Eu tô com Dilma.